O preparo de hoje é em homenagem aos meninos que cresceram tomando sustagem em kids e dizendo que as palavras machucam. Bife bem passado. Eu tô usando sal grosso aí porque eu não vou desperdiçar o meu sal de parrilha com um preparo desse. Andar debaixo da churrasqueira por uma hora de cada lado, coloquei a 5h46, eu virei. E a 7h40, confere aí no relógio, eu retirei duas horas pra preparar um bife pra essa geração mimimi de hoje. Mas ficou um líquido ali. Ai, credo, acho que é sangue, seca rápido, isso é nojento. Deus me livre, vou morder o boi lá no pasto, nada. Ai, mas sobrou líquido ali, agora eu vou pegar o secador, vou secar bem e vou mandar esse bife pro varal por uma hora. Agora sim ficou top, hein? Vamos cortar essa maravilha aí? Lógico que não, não dá pra cortar, tem que pegar o serrote, o serrote do vovô. Vamos cortar isso aí que ficou uma sola de sapato. Rapaziada, infelizmente é desse jeito que essa geração mimimi gosta de comer carne. Esse pessoal que faz harmonização facial e ainda acha que tem razão em tudo. Fui.